Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do K-Norte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, vamos dar o retorno do som aí, pra gente poder ver como é que tá essa edição aí. Quero mandar um abraço pra todos os produtores de conteúdo, amigos aqui no Brasil, o velho, o jovem velho general que já tá aqui com a gente, o canal Bom Combate que tá conosco aí, trouxe as superfazes, especialidades deles aí, da Opaque e Bebeza, aos irmãos Russo, Rogério Itabiano, o canal Visão Estratégico, Ângelo Nicolás, o coronel Bolo Filho, nosso tal Maia. Enfim, toda essa rede maravilhosa aí de comunicadores que lutam pelo Brasil, lutam pela rede do nosso país. Quero dar um abraço pra todo mundo. Opa, tá. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem? Então, recado aqui. Gente, vou apresentar os nossos participantes. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto da Força Aérea aí, que eu tenho visto muita bobagem na imprensa, tá? O pessoal querendo colocar como se fosse um voluntarismo do comandante da FAB, em virtude aí do fato dele ser da caça, não tem nada a ver. Eu tenho certeza que o comandante da Força Aérea, ele tomou essa decisão com o coração apertado, da experiência que a gente tem de contratos, de caserna aí, a impressão que nós temos aqui, a gente conhece o Metier, sabe o que é isso. Então, hoje, pra brilhantar nosso debate aí, o cabaé que já é conhecido. Se eu não venho no sábado, vocês não sentem a falta. Mas quando o cabaé é a falta, é a maior grita aqui no auditório. A maior grita, diz que eu tô boicotando o cabaé, e na hora antes, os caras, às vezes, tem compromisso. E o coronel Jorge Schvertz, tá? Do canal Bom Combate, tá? Que já é conhecido aqui, tem um canal excelente, tá trazendo umas matérias muito boas aí, sobre segurança pública. Eu vi um vídeo essa semana, o vídeo ontem. Eu confesso pra vocês que eu fiquei comovido com o que eu vi no vídeo. Vocês assistam a live de ontem, do Bom Combate, tá? Porque, realmente, o Schvertz tá levantando umas bolas fora de série. Então, gente, pra começar a noite aqui, tá? Eu queria dar boa noite pra todos. Deixa eu sintonizar, pessoal. Cabaé e Schvertz. Tem uma coisa que o pessoal tem reclamado muito aqui. É que, às vezes, o YouTube coloca uns canais, uns comerciais do início da live, e eles perdem o comentário. Pô, cara, aí, gente, deixa o canal ganhar um dininho aí também, né? Se o YouTube tá colocando vídeo aí, é que ele sabe que tem audiência. Então, vamos assistir aí. Mas deixa eu esclarecer pra vocês a live de hoje, o motivo dela. Café com o DT de hoje, aí eu vou passar pro Schvertz, vou passar pro Cabaé, e a gente vai fazer aquele bate-papo legal aqui. O que acontece é o seguinte. A Força Aérea, ela diminuiu o contrato de R$28,00 para R$15,00 KC-390,00. Então, tá tendo a maior grita na imprensa aí, os preços das ações da Embraer já deram uma caída, né? O pessoal, pra evitar os boatos desagradáveis, desagradáveis, tá? Nós vamos conversar hoje aí, porque, embora não seja habitual, né, se reduzir o número de unidades em contraste, também não é anormal, pessoal. Isso é um fato. Então, vou passar aqui, tá, pro Cabaé, pra ele fazer a apresentação dele. Aí você pode jogar as perguntas pro Coronel Schvertz aí, tá, Cabaé? A gente vai ver até que ponto que essa situação lá pra frente pode ser revertida, etc. Então, Cabaé, seja bem-vindo a bordo aí, camarada. Tá contigo a bola aí. Eu que agradeço. Boa noite, comandante. Boa noite, Coronel Schvertz. Boa noite aí a todos os combatentes do canal Arte da Guerra. Bom, assim, seria ilusório. Eu acho que esse é o primeiro de vários cortes que a gente vai ver aí, né? Porque, com essa pandemia que teve, toda a despesa que foi gerada por conta da pandemia, foram bilhões e bilhões e bilhões transferidos pra estados e municípios numa base emergencial por conta, né, do combate à pandemia, seria... Assim, não me surpreende. Obviamente que eu não gosto, mas não me surpreende, porque o dinheiro... Você falou aí... Você desvia pouco... Você vai botar barba de molho, gente. Ele acaba ficando... O dinheiro é curto. A gente, quando a gente fala aqui que a arena decisiva da defesa do Brasil é o Congresso, o pessoal não leva a sério. O pessoal quer ver corveta voadora, míssil maravilhoso e outros bizuleus aí. Aí acontece, turma... Xivertis, você que é da casa e tem experiência em Copac, o que você pode dizer pra gente nesse assunto? Boa noite, amigos. Grande Robson, grande amigo, grande cabalé. O cabalé não pode deixar de fazer a campanha dele de senador, né? Ele tem que estar aqui todo sábado, pô. Então, de jeito nenhum. Se o cabalé tivesse funcionado... Sem falar do Farinazo Federal, pô. A frente da bomba ia andar. É isso aí. Pessoal, muito boa noite. Obrigado pelo convite aí, Robson. Espero que eu possa ajudar com a experiência aí que eu tive na Copac, em outras negociações. Eu gostaria de cumprimentar a todos aí da Família Arte da Guerra. Muitos amigos aí que estão sempre lá com a gente também no Albon Combate. Então, uma boa noite a todos os combatentes aí. Um abraço especial pra Almirante Amaya e a Comandante Renatinha. E é isso aí. Obrigado aí pelo convite e estou à disposição aí pra ajudar no que for possível. O que eu queria começar colocando que é realmente a situação mais difícil que eu encontrei no contrato. Que é o quê? Você teve que renegociar. É aquela história, né? Quando você renegocia pra aumentar, todo mundo fica feliz, né? Tá todo mundo com um sorrisão. E é o meu mal. Acontece pra caramba. Vamos comprar mais avião, né? Mas a verdade é que, infelizmente, ultimamente, a Força Aérea tem visto, por causa da pressão do orçamento, tem visto uma situação que tem que negociar pra reduzir. E, nessa situação, isso é importante que a gente coloque pra todo o público. E é muito legal conversar com esse público, sabe, Robson? Que são pessoas maduras que entendem o que a gente está colocando. Que é o seguinte. Quando você tem um contrato de 28 KCs, daí reduz pra 15, esse corte não é proporcional. Esse corte não é proporcional. Então, a empresa... E daí, nós sentamos na mesa e a empresa vai explicar por que ela não quer reduzir pra... Se estima 14 bilhões de reais agora, né? Os 28 KCs. Se eu fosse fazer um corte proporcional, seria 7 bilhões e meio. E isso não acontece. Por que motivo? Porque a empresa, ela tem uma estrutura pra manter. Eu não posso, ok, eu cancelei metade dos pedidos. Eu não posso chegar lá e dar fora de forma, né? Dar fora de forma e metade da empresa. Não é assim que acontece. Então, eu tenho uma estrutura mínima que a empresa tem que manter. Naturalmente, é difícil porque a Força Aérea, a Embraer, fez... Desculpa, a Força Aérea, fez nascer a Embraer. O próprio comandante da aeronáutica, que eu mando um grande abraço, que foi ele que me levou pra Copac, quando eu era subcomandante da base aérea de São Paulo, foi ele que me levou pra lá. Então, a gente nota que o comandante da FAB sabe o que faz, pessoal. Sabe o que faz. E daí, o que acontece? Ele é muito experimentado nisso. E se a coisa se arrastou de abril até agora e não chegou a bom termo, é que a negociação tá muito dura. Porque a Embraer nasceu da Força Aérea. Nós voamos aviões limitados muito tempo para incentivar a indústria nacional. Poderia ter importado aviões melhores para os nossos caçadores, para os nossos pilotos de transporte, mas não fizemos isso trazendo incentivo para a indústria nacional. Então, a base industrial de defesa sempre foi uma prioridade. Mas daí você tem que tirar o dinheiro e você senta na mesa, quem tá do outro lado é um empresário que quer, a todo custo, reduzir ao mínimo as suas perdas, entendeu, Robson? Então, só fazendo uma introdução, é uma situação muito dura, muito dura, e realmente é a situação mais difícil que eu encontrei na negociação, né? A gente sempre brincava com o pessoal da Embraer que eles, de todos os contratos com estrangeiros, com outras empresas, eles eram os mais duros. Por quê? Porque eles são da família, sabe, Robson? Sim. São da família, né? Não, eu trabalhei com a Embraer, é fora de série, fora de série, gente. Mas vocês têm que entender uma coisa, eu tô vendo, eu vou passar pra você, pro Caboé, mas eu preciso colocar uma coisa pra vocês, gente, que é importante. Tô vendo o pessoal falando aqui que tem diferença do custo de aquisição e que esse é um projeto de desenvolvimento. Sim, tudo bem, pessoal, mas você tá tendo que lembrar uma coisa. Tem um negócio que não muda pra nada, é a quantidade de dinheiro que a força tem pra gastar, pessoal, no final das contas, no final das contas, o Chivertis, que tem uma experiência de Copac, o Arbor, a gente tem uma experiência extensa de IBM, a gente sabe que cai numa coisa só, é quanto você tem no cofrinho pra gastar ali, né? E a realidade é que a força aérea, ela sofre cortes, pessoal, ela sofre, sofre muito. Então, a gente toma uma decisão dessa, não é por, ah, não, vou ferrar a Embraer porque tá aberto, não, não é isso, é porque não tem pra onde correr. Agora, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, eu vou resgatar, eu vou refrescar a memória das senhoras e dos senhores numa situação que eu vivi. Quer ver, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Matéria de defesa do Naval. Marinha do Brasil reavaliou o programa de modernização dos seus jatos AF1 Skyhawk. Essa matéria é de 2017. O que acontece? Quando o contrato foi assinado, em 2009, o contrato previa 12 jatos modernizados, sendo 9 monopostos e 3 bipostos, tá? Então, o que acontece? Foi passando o tempo, esse contrato foi sendo mexido. Hoje, se não me engano, salvo o ledo engano, tá em 6 aeronaves, de 12 daí pra 6. Então, pessoal, a realidade é uma só. De lá pra cá, você pega aí 2009, governo Dilma, 2014 é Dilma ainda. Hoje, aí vem o governo Temer, governo Bolsonaro. Uma coisa é comum em todos os governos. Isso o Caboé estava me falando hoje. Uma coisa é comum em todos os governos. A defesa no Brasil, gente, é uma coisa de segundo plano. É uma realidade. Por mais bem-intencionados que os nossos deputados e senadores sejam, a gente nota isso, que só tem muita gente boa no Congresso, pessoal. Só a Samália, mas tem muita gente boa. Por mais bem-intencionado que o pessoal seja, não tem dinheiro, gente. E outra, além de não ter dinheiro, a quantidade de pessoas lá dentro do Congresso, a frente empenhada em defesa, ela até hoje está mudando. Eu acho que vai mudar daqui pra frente. Talvez vejam novidades. Mas a frente não é uma frente grande. Isso é um fato. Por própria pressão da sociedade. Você quer ver o negócio? Vou dar um exemplo. Tem 600 pessoas... Vamos dar o like, pessoal? Vamos ajudar o canal? Vamos dar o like. Tem 600 pessoas assistindo essa live hoje. Se o assunto fosse um assunto de uma corveta voadora, uma coisa ou outra, tinha não sei quantos. O brasileiro está amadurecendo para a defesa, gente. Quem vai decidir se esses projetos vão morrer ou vão viver é o Congresso. Então, isso que se trata, que os assuntos que nós tratamos aqui, esses meandros do Congresso Nacional, esses detalhes de contrato, isso vale muito, porque é isso que vai fazer diferença no final das contas. Olha aí, o coronel Camargo está falando isso. Se eu voto, vale muito. Vote com seriedade. Então, é complicado, gente. Se a gente não trabalhar nessa área, que eu estava vendo hoje, eu fiz uma matéria sobre a Escola Superior de Defesa. Fiz não, né? Nós só adaptamos o vídeo e jogamos. A Escola Superior de Defesa, em Brasília, ela dá cursos para os assessores parlamentares, para o pessoal, os militares, que vão assessorar os deputados e os senadores no Congresso, os funcionários, etc. Isso é muito importante, pessoal, porque eles aprendem como as forças armadas funcionam. Então, a gente não vai chegar em lugar nenhum no Brasil, em lugar nenhum, em termos de defesa, se a gente não fizer essa pressão. A pressão tem que ser em cima do Congresso. Eu sei que o pessoal está reclamando, gente, que não teve a live, mas, pô, o YouTube não está avisando. Mas vamos ser sinceros, todo mundo sabe que 18 horas tem live no... Sábado tem live no canal de Itagui. É que nem o 7 de setembro. Todo ano, no 7 de setembro, tem desfile. Né, pessoal? Então, vamos dar o like aí, que vocês ajudam. Caboé, quer pegar essa meada aí? É, eu queria só chamar a atenção aqui. Você comentou, como a gente sempre comenta aqui nas lives, você sempre fala, que a arena da defesa é o Congresso. E realmente é. Então, eu queria só chamar a atenção aqui, quando foi aprovado o orçamento da União de 2021, só dando uma olhadinha aqui, a defesa, em 2020, o orçamento do Ministério da Defesa foi de R$ 72,39 bilhões. A previsão aqui do orçamento que foi aprovado esse ano é de R$ 65,33 bilhões. Ou seja, teve um decréscimo aí de quase 10%. Agora, quando você pega o Judiciário, por exemplo, o Judiciário teve, em 2020, R$ 48,46 bilhões. E a previsão para 2021 é de R$ 50,52 bilhões. Eles vão passar a defesa já já. Teve um aumento aí de 4,3%. O Legislativo, o Congresso, aí nós estamos falando de Câmara dos Deputados e Senado, lembrando que a Câmara dos Deputados são 513 deputados e o Senado são 81 senadores. Eles tiveram um orçamento em 2020 de R$ 13,09 bilhões e, para 2021, a previsão é de R$ 13,51 bilhões. Ou seja, pouco mais de 3% de acréscimo. E aí é interessante lembrar que, dentro do Congresso, a ideia deles era ter um fundão eleitoral de quase R$ 6 bilhões ou quase R$ 7 bilhões. Eu não me lembro mais qual era o valor. O valor que foi aprovado, no final das contas, que ficou em cerca de R$ 3 bilhões. Mas eles queriam R$ 7 bilhões. Ou seja, é o que a gente falou agora há pouco, que a gente conversou à tarde. A defesa não é prioridade de ninguém. Não é prioridade de ninguém. Se alguém está esperando que o Congresso dê prioridade para a defesa, é melhor a gente reconheçar e começar a votar diferente. porque os números, posso falar, é muito claro. Não é prioritário. Não tem prioridade. A prioridade do eleitoral é aumentar a despesa do legislativo, aumentar a despesa do judiciário, o STF reclamar porque não pode comprar, mas tem o mesmo número de lagostas que comprou no ano passado. E por aí vai. A defesa esquece. Com esse Congresso, na conjuntura que a gente tem hoje, nós temos que votar diferente. Eu não estou querendo roubar a live. Desculpa se eu falei alguma coisa. Não, mas é verdade. O que você falou, Caboé, olha só. Eu faço sempre uma brincadeira aqui que na mão de certas pessoas que a gente vê, certas opiniões aí, o voto é como se fosse você soltar um orangotango bêbado com uma Uzi num berçário. De tanta bobagem que o pessoal faz. Em certos casos que eu vejo é isso. É você soltar um orangotango bêbado com uma Uzi dentro de um berçário. Porque ele bota cada coisa ali, cada coisa, que não está nem aí com a paçoca, pessoal. Aí fica difícil. Aí a vida vai ficando ruim. Ela vai ficando ruim. Vai ficando. Sabe o que acontece? Você está colocando um cara lá que está desvinculado dos seus interesses. É um fato. Gente que está desvinculado dos seus interesses. Eu vi um caso aqui. Chivert, eu vou passar para você, mas deixa eu só contar um caso aqui para você. Só para fazer um complemento. Você continua. Basta a gente ver que dos 513 deputados, só 27 foram eleitos com voto que receberam diretamente. Exatamente. O senhor foi eleito na questão do quociente eleitoral, voto proporcional. É por isso que entram palhaços e outros que tais aí que puxam voto. Sim, Cabrinha, mas é que tá. Você falou uma coisa agora que é importante. E que só reforça aquilo que eu disse. Gente, essa turma que chega lá é porque foi empoderada. Esses caras tiveram poucos votos, mas foram votados. É um fato. Porque o partido, gente, o partido é um negócio interessante. Eles vão atrás de quem tem a aceitação popular. Vocês estão vendo o caso do Sérgio Moro. Por que os partidos querem dar legenda para o Sérgio Moro? Porque ele pode até não ganhar, mas ele vai trazer voto pra caramba no partido. Essa aqui é uma realidade. Essa aqui é uma realidade. Então, pessoal, atrás disso tudo tem uma coisa chamada aceitação popular. É um fato. E outra, gente, as escolhas que a gente faz no Brasil são pavoradas. Eu vou falar um negócio agora aqui. Eu vou passar pro Roberto, mas eu preciso falar um negócio que deu muita repercussão aqui no canote da guerra. Foi um comentário que fizeram numa live. Uma senhora, ela precisou em dois quartéis do Exército, duas clínicas, dois hospitais do Exército, que ela tava vendo. Não me lembro qual é o assunto que ela tava vendo. Mas nos dois hospitais, ela chegou lá, e na sala de recepção, atenção militares do Exército. Estava ligado na Globo. Pô, cara, tem 200 canais na televisão. Precisa pôr no canal que trata pior as Forças Armadas, que mais trata mal as Forças Armadas. Então, todas essas escolhas, o cabedal de escolhas que nós vamos fazendo, a lista de escolhas que nós vamos fazendo na vida, vão gerando o país que nós temos hoje, pessoal. Vão gerando o país que nós temos hoje. Isso é um fato. A gente vai empoderando essas pessoas e essas instituições. O resultado tá aí. Aí cai tudo no ombro do comandante da Força Aérea. Há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui, fui criticado pra caramba, mas desculpa a expressão, tô cagando e andando quando me criticam, sobre uma coisa que falaram do Musal. Teve um avião, não sei se da Vare, da VAS, que foi destruído e que o Musal se recusou a receber. O Musal se recusou a receber por um fator bem simples, gente, que não tem dinheiro pra cuidar do avião. E a partir do momento que a aeronave cruza o muro pra dentro, o TCU vem em cima. A responsabilidade é do brigadeiro lá do Musal. Então, pessoal, a gente tem que explicar pra vocês primeiro como é que o Brasil funciona. Pra gente criticar, pra gente pedir, pra gente exigir, a gente precisa entender como é que o Brasil funciona. Porque o pessoal não entende isso. Foi colocado aí na internet, eu desci o cacete. como se a FAB fosse culpada do avião da Vare. A FAB não é culpada, não. É, era, exatamente. O avião tava no DC-3, era um... Tava no Galeão, no DC-3 da FAB. Só que o pessoal, gente, o pessoal não entende uma coisa. O avião cruzou o muro do Musal, entrou pra dentro. Se acontecer alguma coisa com aquele avião, se um passarinho fizer um ninho numa antena de ADF dele, tá? O TCU vem pra cima do comandante do Musal. Então, o comandante, o diretor do Musal, tomou a decisão certa. Eu não tenho dinheiro pra mais um avião. Eu não tenho dinheiro pra mais um avião. E o pessoal que não conhece, que não conhece, ou que é mal intencionado, saiu descendo pau na Força Aérea. E eu vim a público e expliquei a situação. Falei, as coisas não são bem assim, não, gente. Existe Tribunal de Contas da União, tá? Existe uma série de órgãos fiscalizadores que vão em cima do comandante da unidade. Comandar não é fácil, pessoal. Não é fácil. Você toma uma decisão, dá uma canetada errada lá, você toma uma decisão errada, tá? Você vai ficar pagando por ela o resto da vida. Então, a gente precisa explicar pro pessoal como é que o país funciona. Eu canso de ver isso. Eu explico. Gente, vamos entender como é que as coisas funcionam pra depois vocês criticarem, porque criticar sem entender é bastante fácil. Schwerth, vou passar pra ti que eu já destilei todo o veneno. A velha cascavel aqui já não tem mais veneno nas frias. Tá pro dia. Essa semana nós fizemos, eu até vou repetir o vídeo aí institucional sobre o evento, nós fizemos a live falando da reencenação do primeiro tiro de atiraria da FEB na Itália, que foi em 44. Então, na realidade, como é que é feita a reencenação? Os reencenadores recebem o apoio do exército, mas fazem por hobby. Porque a gente não tem dinheiro pra isso. Só dando um exemplo, falando do Musal aí, dando um exemplo a respeito disso. Então, até mesmo pra resgatar a história, que é o caso do Musal, o dinheiro é muito restrito. Com muitos lugares. Não se precisa muito, né? Mas você, pra manter um avião inteiro lá, sem a asa cair, sem o pneu estar furado, você precisa de um mecânico lá no museu, né? Você precisa de alguém que entende. Então, voltando sempre àquela história do nosso orçamento. Semana passada, eu fiz um corte do canal, voltando à nossa história a respeito do porquê que nós precisamos da dissuasão estratégica para o Brasil. usando a França como referência. E uma das coisas que eu coloquei é o seguinte, pra você ter uma defesa e, no caso, uma força de disfasão nuclear, você está sempre à frente no conhecimento. E isso, olha o que... tinha um professor lá, quando eu fiz o mestrado no ITA, tinha um professor que falava o seguinte, antes do ITA chegar em São José dos Campos, tinha a plantação de abacaxi e um manicômio dentro da cidade. Agora, toda a plantação de abacaxi virou indústria tecnológica, tudo em volta da cidade. O manicômio para os malucos continua lá. Mas o que é isso? A Força Aérea sempre usou a tríplice hélice, né? Que é o governo apoiando a indústria, a universidade, no caso, o ITA e os seus centros de pesquisa apoiando a pesquisa e a indústria fortalecendo tudo isso. Mas se a gente não tiver dinheiro, se a gente não tiver dinheiro para conduzir isso, ou seja, não tem como eu pedir 28 aeronaves reduzir para 15 e se sacrificar de tal modo a indústria que ela não consiga prosseguir com o seu trabalho, né? Então, é uma situação muito difícil. Eu estive nessa situação, tanto no caso da Copac, que está provavelmente conduzindo as negociações, tanto para a empresa. É uma briga de faca mesmo. É uma luta grande porque cada um, e naturalmente o comandante da Aeronáutica está pensando no equilíbrio, na razoabilidade, mas olhando sempre para o orçamento, né? Nós temos projetos muito importantes agora, está vendo o Gripen chegando por aí, que é um projeto muito importante. Eu já falei aqui no canal diversas vezes que eu acho que a gente tinha que ter no mínimo três vezes o que nós estamos comprando agora, ou seja, em vez de 36 Gripen, 108, né? E a referência que eu sempre dou no canal é a seguinte, quando eu cheguei na França em 2016 como adido de defesa e aeronáutica, eles tinham um orçamento de defesa 1,8% do PIB. Em 2017, quando o Macron foi eleito, ele falou o seguinte, eu vou aumentar para 2% até 2025. Isso significa 0,02% por ano. Olha só como o orçamento deles também é apertado. Então, nós temos que ter gente no Brasil pensando assim também. Ou seja, tudo acaba terminando no nosso Congresso. tomara que o senador Cabalé resolva esse problema, viu, Robinson? Estamos aqui para apoiar ele. O Cabalé, eu vou dizer uma coisa, não é porque eu trabalho com ele, não, mas o Cabalé é um cara assim que se tivesse no Legislativo ia fazer muita diferença. Porque eu conheço a integridade, a seriedade com quem ele trabalha. Esse aí eu assino embaixo. E como eu não vou precisar nem mudar de estado para votar nele, porque eu também sou aqui de São Paulo, então eu posso votar no meu amigo Cabalé. Coronel Schwerge, considerando aí também que o PIB francês é bem maior que o nosso. Qualquer 0,1% lá faz mais dinheiro do que aqui. A estrutura de defesa deles é muito maior que a nossa. Em termos de efetivo é mais ou menos igual, só que lembrando que eles têm um terço da população e o território é muito menor. E eles têm muito mais ações no exterior do que nós temos. Roubou a África também. Entra muito din-din aí de outras. Entra muito din-din também. África e Pacífico. Exatamente. Então, quer dizer, na verdade, só concordando com o que vocês falaram, nós temos que dar prioridade para as nossas forças armadas. E se você não quer olhar para armamento, então olhe para a tecnologia. o legislador, a autoridade que está nos assistindo, você não gosta da defesa, não gosta dos militares, acha que o comandante é durão, acha que o coronel enche o saco, não se raciocine com tecnologia. Toda a área de defesa você está mexendo com tecnologia, ou seja, você fazendo a tecnologia crescer, você está fazendo o seu país crescer. então a gente sempre diz que o AMX foi um projeto tão bom para a Embraer, que produziu, deu origem, trouxe conhecimento para construir as aeronaves de transporte a jato que eles vendem por aí, que fazem sucesso no mundo todo. Eu ouvi de um brigadeiro que foi tão bom que não precisava nem ter voado, porque de tão bom para a indústria nacional. Naturalmente, é uma aeronave de excelência para a nossa caça e a gente quer muito mais, muito melhor para a caça do Brasil. É por isso que, na minha opinião, é opinião pessoal, a gente tinha que incrementar o pacote do Gripen pelo menos três vezes, que isso dá metade das caças que tem a França, é metade do que eles têm caças de última geração. Então, quer dizer, se é bom a gente comparar para saber como é que é a história, mas é essa dureza e as pessoas não conseguem ver, as autoridades não conseguem ver o quanto a defesa fez a indústria nacional crescer. Caboé, obrigado, coronel. Caboé, tem café aí? Tem café. Está na hora, está na hora. O Chivert vai de Chibarrão. Eu já perdi a conta de quantos eu tomei hoje, pessoal. café é Namor, é um café que o Alindo Namor traz de uma fazenda no Espírito Santo, ele tem em pó, em grãos e em versão em cápsula no Nespresso. Vale a pena, acessa o Instagram aí, vocês conhecem o e-commerce dele, as variedades que tem e se for da Grande São Paulo, se bobear, é o próprio Alindo que entregue, vale a pena porque é um papo muito bom. Arlindo, um abração para você, tá, camarada? Olha, gente, deixa eu colocar umas coisas aqui para vocês, tá? A gente, quando acontece um fato polêmico desses, você vê as mais desencontradas informações. Então, tem gente dizendo, ah, não, porque o comandante da Força Aérea quer comprar os KC, acho que o 760, o 330 ou o 767, para... Ah, o A330, acho que é, né? É, o MRTT, né? Isso. São aeronaves, elas têm uma diferença significativa para o 390 porque elas são aeronaves com operação mais estratégica, tem uma capacidade estratégica. É uma aeronave muito maior. Sim, muito maior, um alcance maior, uma tancagem maior também. Mas nós temos que lembrar uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante. Quando você é comandante de uma força, você senta, chega de manhã para trabalhar, você senta na tua mesa, você abre o sistema, lá tem problemas da caça, problemas das aeronaves de ataque, aeronave de ataque não dá problema, né, Schwerth? Pessoal da ataque não dá problema. Nem piloto de ataque, nem aeronave de ataque, estão sempre bem. É, isso aí. Aí, vai lá, os drones, as escolas de formação, a infantaria da FAB, o sistema de mísseis, é tudo, é tudo, é uma quantidade enorme, gente, de coisas para resolver. Então, ele não pode, é uma coisa que vocês têm que aprender que existe na formação militar. Vamos pegar o caso do exército. O sujeito, ele vem a vida inteira na infantaria, oficial de infantaria, até coronel. Aí, ele vira general. Pode ser, gente, que ele vá comandar uma brigada de infantaria, vai, uma brigada de infantaria, não sei como é que tem agora, se infantaria motorizada, ainda tem, né, brigada de infantaria motorizada, quer que seja. Mas, o interesse dele, à medida que ele vai subindo no generalato, passa a ser um interesse holístico, ele tem que olhar o exército como um todo, porque esse cara está sendo preparado, à medida que ele é promovido, que ele vai à divisão, que ele vai a quatro estrelas, ele está sendo preparado para comandar a força, então ele tem que ter um interesse em tudo. Assim é a vida do comandante da marinha e do comandante da força aérea. Então, não adianta eu ouvir o pessoal falar, mas, o comandante, o pessoal escrever lá, ah, porque o comandante é originário da caça e ele vai privilegiar os interesses da caça. Gente, na boa, normalmente um cara assim nem sobe na carreira, porque as escolhas, lógico que o generalato das três forças se erra, às vezes acontece, mas em geral você vai pegando aquele cara e tem uma visão de tudo. O cara quando chega no nível do Schwerth, que é coronel e foi adido, ele já tem uma visão grande da força aérea, gente. O cara quando chega a coronel ele já está pronto para todos os outros postos, já viu muita coisa, tá? Já comandou, já foi, é que eu sou da Marinha, Marinha imediata, na força aérea subcomandante, já tem uma visão, já conhece a maior parte dos oficiais generais, já conhece a maior parte dos coronéis também. Então, você vem subindo e você vai entendendo como é que a força funciona. Então, dificilmente o cara chega na quarta estrela só olhando para o interesse, pessoal. Isso é bobagem da imprensa, isso é bobagem de gente que não sabe como a força armada funciona, não entende como é formada, como é formatada a cabeça dos militares, principalmente dos comandantes de força. Então, eu acho assim uma palhaçada muito grande eu só vou falar isso daí do comandante da Fábio. Eu penso o seguinte, Vertis, eu vou passar para você porque eu acho que essa decisão para ele não foi fácil de tomar, tanto que, você vê, são sete meses de negociação, quase oito meses de negociação aí. Eu imagino a quantidade de papel que foi, papel que voltou, reunião que teve, teleconferência, grupos de trabalho formados, para depois ele chegar até que bater o martelo e falar, não tem mais o que fazer. É difícil, gente. É como teve no caso do almirante Leal Ferreira, que ele decidiu desativar o NAE São Paulo. o comandante da força, ele não acorda de manhã e fala, não, hoje eu vou diminuir o contato com a Embraer, ou outro, não, hoje eu vou desativar o São Paulo. São milhares de documentos que ele analisa, pessoal, para chegar e falar, não, tem mais. E normalmente o que acontece? Ele ouve o alto comando, não vai tomar essa decisão sozinho. normalmente decisão em força armada é decisão colegiada, se houve o alto comando. Tivert, vou passar para ti, que o Cavaer está com vocês aí. Eu imagino que seja uma situação muito difícil, viu? Muito difícil mesmo, porque, primeiro, a Força Aérea, o nascimento do KC-390, ele não veio um projeto fechado da Embraer. A Embraer chegou, viu a possibilidade de uma lacuna do mercado do C-130, levou uma ideia para a Força Aérea e o KC-390 saiu tão bom, né? A estratégia, olha o Chimarron aqui, obrigado, Caio. Abraço, meu amigo. E obrigado pelo apoio em relação à live de ontem, hein, cara? Vou divulgar agora o seu trabalho aí. O Caio Sertã se voluntariou para ajudar os policiais que precisam tratamento terapêutico gratuitamente. Então, obrigado, meu amigo. A minha melhor continência é o amigo aí. Obrigado mesmo pelo apoio. Mas, como eu dizia, nós... O nascimento do KC-390, ele foi feito a quatro mãos, né? Força Aérea e Embraer. E, exatamente pela... A Força Aérea oferecendo todos os requisitos, os engenheiros da Embraer, eles não voam à aeronave de combate. Eles não sabem como é a aplicação operacional. Quem passa isso, ou seja, o mais importante do projeto, quem passa é a Força Aérea. O requisito é que faz nascer a ideia. A ideia é transformada em produto pela genialidade dos engenheiros da Embraer. E ela teve uma sacada muito legal de trazer vários parceiros dos diversos países para distribuir o KC pelo mundo. Né? Então, foi uma sacada muito interessante da Embraer. Mas, esse projeto como um todo, tendo nascido a quatro mãos, eu imagino qual seja a dificuldade agora para o comandante dizer, não, nós temos que reduzir. O Gripen, como tu falaste, a Força Aérea tem que ser olhada como um todo, né? Então, você precisa, os aviões radar, né? Os Eco 99 modernizados estão ficando prontos agora. Essencial para uma Força Aérea moderna. Os KC, desde que entraram em operação, só tem ampliado a capacidade operacional da Força Aérea, mas, realmente, a caça está um passo atrás ainda, né? Mesmo com o F-5 modernizado, mesmo com o AMX modernizado, a 1 modernizado, nós ainda estamos em gerações mais antigas. Então, isso é muito importante que a gente olhe para frente. O F-5 é um projeto de 50, 60 anos, 60 anos atrás, né? É, então, apesar de ser uma excelente aeronave, apesar de estar sendo incorporado com o Data Link, o Data Link Nacional, por exemplo, né? Que você leva a aeronave para uma guerra centrada em redes, ou seja, o piloto que está ali sem falar com ninguém, ele recebe todas as informações do teatro de operações aéreo. Então, isso é muito importante, mas, querendo ou não, não é uma aeronave das gerações mais modernas. Então, nós, para a estatura do país, nós temos que ter uma força aérea mais moderna, e eu acho que o comandante da aeronáutica, tendo já trabalhado na COPAC, entendendo como é isso perfeitamente, ele deve ter feito essa negociação, proposto essa negociação com o coração na mão. Não tenha dúvidas que é muito complicado, viu, pessoal? Sabaya, quer colocar o teu pitaco aí? É, não, assim, eu não sei quem foi que disse, mas alguém já disse muito sabiamente que o comando é solitário, não lembro se as palavras eram essas, mas é por aí, o comando é solitário, bicho, você toma uma decisão, quando você é o último decisor, o comandante da Força Aérea, por exemplo, você tem que olhar para um monte de coisas, como o coronel e o comandante já colocaram, você tem que olhar para um monte de necessidades, aí você olha, todas essas necessidades requerem dinheiro, aí você olha para a bolsa do dinheiro, aí o cara que te dá o dinheiro, ele fala, olha, o dinheiro que antes era X, agora é menos. Necessidade sempre tende a aumentar, aí dinheiro sempre tende a diminuir. Você administrar isso, bicho, não é fácil, então é muito simples um jornalista que é o mesmo cara provavelmente que escreveu a matéria... da comida de boteco e tal, ele ir lá e criticar a decisão dela, não, porque ele veio da casta, ele vai privilegiar a casta. Eu leio essas coisas, eu relevo, eu ignoro. É a cueca, é a cueca, é o jornalismo cueca, jornalismo cueca, é o jornalismo. Hoje eu estava conversando com... Como se a caça fizesse tudo sozinha, a caça não precisa de transporte, a caça não precisa de reabastecimento, a caça não precisa de manutenção, a caça não precisa de logística, a caça não precisa de alguém que dê proteção às suas bases, a caça não precisa de alerta antecipado, não, eu vou privilegiar a caça porque eu sou caçador. Então, assim, o cara que fala isso não tem a menor ideia do que está falando. Sabe o que acontece, gente? Nós temos um problema aqui sério, né? Júnior, obrigado pelos superchats aí, tá? Um grande abraço para você. Nós temos um problema aí sério. Porque eu entendo o lado da Ibraer. Claro. Eu tenho que entender também o lado da empresa. Fica difícil para a situação para a Ibraer. Fica difícil. Mas também entendo o lado da Força Aérea. Agora, eu sempre falei aqui porque eu quero a vocês, gente, que nós precisamos comunicar à sociedade, eu tenho feito isso já faz cinco anos que a gente está nessa luta aí. Graças a Deus ela está se espalhando aí. A gente vê os veículos parceiros, vê o velho general, vê o Bom Combate, né? Todos os parceiros dessa rede maravilhosa que eu tenho um orgulho muito grande em trabalhar com vocês. Vocês me dão muita alegria nesse trabalho. Eu acho assim, nós temos que... A gente está chegando lá. A sociedade está começando a entender. Pessoal, que defesa é um investimento a fundo perdido. Eu vou repetir. Defesa é um investimento a fundo perdido. Eu canso de ver, eu acompanho muito a Força Aérea Americana. Principalmente a Força Aérea. Acompanho muito ali. Eu canso de ver a Força Aérea dos Estados Unidos comprar coisa que ela não precisa. Eu olho lá, eu vi uma encomenda de F-15 e falei, ela não precisa disso. Ela não precisa. Mas por que que ela compra? Uma razão bem simples, gente. Porque a Boeing vai lá no escritório, bate lá, falou, Força Aérea, olha só, se você não me comprar esse ano essa quantidade de X, vou ter que mandar gente pra caramba embora. Aí a Força Aérea tá preocupada com os empregos? Não, não tá tão preocupada. Mas ela tá preocupada com uma coisa, gente. Tem uma preocupação que a Força Aérea dos Estados Unidos tem. Se uma Boeing da vida quebra lá na frente, ela não vai ter quem entregue insumo pra ela, tá? Porque a Lockheed sozinha e as demais concorrentes não dão conta do recado. Então, essa conta é feita nos países que são potentes. Nós vamos precisar fazer essa conta no Brasil um dia. A gente tem que chegar, fazer uns contratos muito superdimensionados, não tanto atendendo a necessidade operacional, mas manter a indústria andando. É uma realidade, gente. Eu tô falando pra vocês, vou ser muito criticado por essa declaração minha, eu não tenho, eu não esquento a cabeça com isso, porque eu não vivo de popularidade. Eu falo assim, popularidade eu tenho com minha cachorrinha. Do resto, eu não dou bola. mas, mas, o fato é esse, o fato é esse, o pessoal tá lembrando do caso da Injeta, o fato é esse, se a gente não, e aí entra o problema que eu acho que nessa situação toda, tanto o comandante da Força Aérea como a Embraer, eles têm razão, os dois têm razão, cada um tá, né, tá vendo o lado, os dois têm razão. A gente vai ter que chegar um dia e dizer pra sociedade, olha só, gente, nós vamos ter que gastar a fundo perdido com forças armadas. Por que isso? Eu conheço um general, tenho um general amigo meu, ele fala uma coisa que é uma grande verdade, falou, Robson, entre o míssil maravilhoso que tá num navio estrangeiro vindo pro Brasil que eu não sei se ele vai entregar e o mediano que se fabrique no país, eu fico mediano, porque isso aqui eu sei que tem. Então, pessoal, nós não podemos deixar a indústria de defesa quebrar. Eu tinha um imediato, ele falava uma coisa que é uma grande verdade, a onça, a cabra não pode morrer e a onça não pode passar fome. Trabalhar com orçamento é isso, a cabra não pode morrer mas a onça também não pode passar fome. É difícil, pessoal, se eu passar essa bola pra você aí. Então, é exatamente isso, você, é um equilíbrio difícil, eu sei que a Força Aérea sempre investiu na indústria nacional e realmente é um equilíbrio muito difícil e eu me coloco no papel dos negociadores, se eles estão negociando há sete meses, tomou-se muito café, viu? Madrugadas afora. É, tomou-se muito café, estudou-se muita planilha pra dizer, ó, não tá bom e eu tenho certeza que o pessoal tá com o coração na mão exatamente por ter que apertar aí os irmãos da Embraer, mas o dinheiro é curto mesmo, não tem jeito. Você tem que ter esse cronograma físico-financeiro que é reduzido, você tinha uma entrega de 28 aeronaves, aí reduziram pra 15, né, a indústria se montou para essa entrega dos 28, imagina o que acontece agora. então é complicado, ou seja, tudo é levado em conta na hora de manter o preço acima e na hora de reduzir também, no caso, a força aérea quer reduzir e a Embraer quer, naturalmente, manter o mais alto possível aí pra manter o lucro dela, manter a estrutura que ela tem, naturalmente, né? então é bastante difícil, viu, como gerente de projeto, foi a situação mais difícil que você passa como gerente, você tem que reduzir e dizer pra empresa, ó, a gente só pode pagar tanto, a empresa, não, não aceito isso, daí começa a guerra, né? o que era teu amigo até outro dia... Não, e levar pro chefe? Pagava almoço, pagava um vizinho, acabou o dinheiro, acabou a amizade, como é que é, né, acabou o dinheiro, acabou a amizade, meu amigo. É isso aí. Não, e levar pro chefe? Porque pior é isso, é levar, porque chega pra você, o gerente é o para-raio, pessoal, gerente de projeto é o para-raio, chega tudo pra ele, aí chegou, você vai ter que levar isso pro teu chefe, aí você pede uma audiência, né? Almirante, vai lá no, meu ajudante de ordem, ó, precisa falar com o chefe aí, ah, ele não tem horário agora, só tem sete horas da noite, não tem problema, a gente espera, hoje vai ser dia de pizza, vou ter que pedir uma pizza. Ih, meu amigo, em sete horas da noite tá você lá explicando pro velho aguarda, mas você tem que falar tranquilo, né, porque às vezes a empresa, a empresa faz, a empresa faz pra você uma comunicação meio, né, estrilando, você vai lá e explica, né, você já leva uma linha de ação, não, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo aqui, não é fácil não, gente, isso aí, olha, pra ter chegado nesse ponto é porque realmente o pessoal viu que não tinha outra saída, né, na verdade é uma situação que os dois têm razão, mas a gente não tem dinheiro, isso é um fato, caso onde falta pão, todo mundo tem razão, né, a necessidade tende sempre a crescer e o dinheiro tende sempre a diminuir, em dois anos que a gente está vivendo aí de fechar tudo, a economia foi pro brejo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o dinheiro ficou curto, mais curto do que o que já é usual, é isso aí, mas amigo Robson, eu peço desculpas, mas vou ter que sair, você sabe que eu só começo lá quando termina aqui, então fica tranquilo, viu, hoje não tem convidado, não, essa aqui a gente vai terminar nos 19 horas aí, o convidado sou eu mesmo, então tá tranquilo, viu Robson, te agradeço, qual vai ser o tema hoje, Oswerts, deixa eu colocar a tua live aqui, peraí, obrigado amigo, obrigado pelo convite, o tema é o seguinte, nós vamos falar, na realidade eu vou trazer o depoimento do ex-embaixador polonês Andrei Breiter, contando a situação, a visão dele dentro da Polônia, do que está acontecendo entre eles e a Bielorrússia, então ele coloca a reação dos políticos de oposição e tudo mais, então vai ser um depoimento bem interessante dele, naquele quadro Conexão Europa-Brasil, dentro aí do Chimarrão com ataque, então vai ser bem legal, e hoje tem muita novidade, sabe Robson, nós vamos fazer uma entrada nova, o pessoal que é membro do Clube de Canais já teve acesso, nós vamos apresentar um novo logo do canal, e eu peço que o pessoal compareça, pelo menos no início da live, que tem duas homenagens muito legais que a gente vai fazer, a partir das lives que nós fizemos essa semana, que é a comemoração do primeiro tiro na Itália, que foi muito legal, o pessoal do 28GAC fez, junto com o pessoal da reencenação do Monte Castelo, ontem conversamos com o Coronel Cajueiro, da PM do Rio de Janeiro, então eu vou mostrar os vídeos aí, os vídeos curtinhos dessas duas lives aí, que foram lives emocionantes, realmente emocionantes, muito tocantes, eu peço que o pessoal pelo menos assista aí, para o início da live, para apoiar... Tem que assistir a live toda, tem que assistir a live toda. Daí se gostar já fica logo a live toda, né? Vai gostar, quem vai lá gosta, quem vai lá gosta. E viu, Robson, nós estamos chegando a 18 mil aí, eu não tenho a... 18 mil inscritos, eu não tenho a história do urso para contar, eu não tenho a história... Não vai dar spoiler na minha história aí, hein, caramba. Não, então, eu falei que se chegasse... Essa história é de domínio público, por favor. Eu vou jogar uma praga, praga de fuzileiro na mão, pega, hein, praga de fuzileiro na mão, pega. Então, eu não tenho... Eu não tenho nenhuma piada de urso para contar, mas peço que o pessoal me ajude a chegar aos 20 mil, porque a gente vai fazer uma super live de novo, viu? Nós estamos lá à disposição. Obrigado, pessoal. A nossa vai até às 19 horas, e a gente te encontra lá daqui a pouco, então. Tá bom? Boa noite, pessoal. Um abraço. Um abraço. Obrigado pelo convite. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço, família Arte da Guerra. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, caba. Ô, Cabaé, tem novidade do velho general essa semana aí? Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já que nós estamos falando de Embraer, o Cabaé fez um artigo muito bom, eu tô até pra fazer um vídeo, vou ver se consigo fazer essa semana, sobre alguns pilotos da Embraer que transladaram uma esquadrilha de tucanos pro Iraque. fantástico esse relatório. Você fez um do Mitchell também, né? Fiz. É, na verdade, são artigos que foram publicados na revista aeronáutica do início da década de 90. Então, eu tô republicando. Essa é a Odisseia Aérea ao Iraque, é muito interessante. Ele conta a história de, porque era parte do contrato que os tucanos fossem levados voando do Brasil pro Iraque. Então, é realmente uma Odisseia. Você vê todo o roteiro que eles fizeram, enfim, chegaram no Iraque, passaram por regiões conflagradas, foram interceptados por caças. É uma história muito, muito legal, muito interessante. É interessante também, porque o mais complicado ali é a travessia do Atlântico numa aeronave monomotor, gente. Exatamente. É complicado. Sem reabastecimento aéreo. Não, eles... Nós não falamos da década de 90, início, final dos anos... Essa travessia foi na década de 80 ainda. Sim. A guerra tava rolando ainda, né? Quando eles entram no Iraque, a guerra tava rolando. Exatamente. Eu achei um comentário interessante aqui. Deixa eu só colocar aqui pra vocês. Peraí. Eu achei um comentário interessante aqui. Vamos lá. Peraí. Peraí. Não era nem super-tucano, era o tucano ainda. Era o tucano ainda. Exatamente. D27. D27. Não, foi uma epopeia, cara. Eu achei muito legal. Eu gostei muito desse artigo. Muito... Coloca o link aqui. Está com o link fácil, hein? Peraí. Pra colocar no YouTube... Peraí. Eu vou mandar pra você pro WhatsApp. É mais fácil. Só um segundo. Não, o problema, André, não era nem só o problema do motor. É o que eles falam lá, né? O monomotor, ele é mono tudo, né? Mono alternador, mono tudo. Você perde o alternador lá em cima, você não tem energia, né? Você não tem energia nenhuma. Você quer ser eletricidade à borda. É complicado, cara. Eu achei um comentário interessante aqui do Marcelo Marçon, só que eu não estou achando aqui. Ah, não tem problema, não. Olha, pessoal, de tudo isso, não estou achando aí. Foi o Marçon que publicou. Se você puder, publica de novo que eu vou responder o teu comentário. Foi um comentário interessante. Não, gente, o problema não é planar, né? É a merissagem, né, velho? Merissagem não, o cara tem que ejetar, na verdade. Ele vai precisar ejetar em cima da água, cara. É um trauma. Mandei aí pro... pro WhatsApp. É, eu vou colocar aqui pra vocês, pessoal. Vou colocar aqui pra vocês. Tá aqui, o artigo do Velho General tá aqui. Mostra, primeiro, né, a pujança da Embraer em vender aeronaves pro Iraque e, segundo, também, em... em... a perícia dos nossos pilotos, né? Pra levar um avião desse voando pro Iraque. O Iraque não é brincadeira, não, gente. Não é brincadeira, não. Eu acho que de tudo que fica, do que foi debatido hoje, é que a gente tem que levar a defesa mais a sério no Brasil, gente. A gente precisa levar a defesa mais a sério. Tá? É lamentável, realmente, tudo que acontece aí é porque o Cavaé falou uma coisa no começo da live que é a grande verdade, né? Talvez esse não seja o último corte que a gente veja. É difícil. É difícil. É triste, mas, infelizmente, não me surpreende. Dado todo o cenário que a gente está vivendo aí já há quase dois anos já, não me surpreende. É, pessoal. Rogério, mas 2KC... Você tem que olhar uma coisa. Rogério, eu tava falando aqui que a Uncria confirmou a compra de 2KC 390. Você tem que olhar o seguinte, a Embraer, ela sabe quanto que ela tem que vender por ano pra manter a linha de produção dela aberta, pessoal. Eu não sei se esses dois resolvem o problema ou não. É, porque o corte da FAB seria um de 13 aeronaves, né? É muita coisa. 13 de 28, é mais de 50%. Ela tem todo o planejamento, né, pessoal? Ela tem todo um planejamento. É difícil. É muito difícil. É uma situação complicada pra todo mundo, desagradável, mas... Olha, gente, eu vou ser honesto pra vocês. É... Vou ser muito honesto pra vocês. Eu falei aqui diversas vezes, eu torno a dizer. Eu torno a dizer. A defesa no Brasil, ela vai estar sempre começando do zero, se a gente não mudar a mentalidade. Eu, como oficial da Marinha, eu vi... Eu peguei o projeto das classes de Terói, numa situação muito boa, depois elas morreram. Peguei os submarinos de classe Tupi aí também, morreu. E agora começou a estar Mandaré. Espero que não morra. Porque agora começou o Scorpene e a estar Mandaré. Espero que esses projetos não morram. Eu torço muito pra isso, como militar e como brasileiro. Mas eu não tenho 100% de certeza não, pessoal. Eu não tenho 100% de certeza. A gente fala sempre aqui pra vocês, tá? Dá necessidade do Congresso Nacional. Vocês têm que apertar os deputados e senadores. Têm que apertar. Olha, eu tava vendo aí uma reunião que teve aí no Congresso pra debater gordofobia, cara. Vai ver na história. Gordofobia. Pelo amor de Deus, gente. Tem coisa mais complicada pra ver. Quer dizer, a gente tá botando um pessoal lá que eu acho que vive num mundo à parte. Tem alguns congressistas que eles vivem num mundo à parte. Eles vivem uma realidade à parte. Mas eu acho que isso aí é... A gente vê o que a nossa imprensa, a direita em geral, boa parte dos congressistas, etc. Eles só veem discutir bobagem. Exatamente. Eu não vejo nada que importa. Eu não vejo ninguém discutindo defesa, geopolítica, industrialização. Você só vê ninguém discutindo besteira. Coisas que não vão levar a gente, pessoal. Coisas que não vão levar a nada. E só divisão da sociedade. Olha, eu tô vendo, Cavaé. Você tocou num ponto importante aqui. Eu tô vendo muita gente nos comentários por aí nas outras redes sociais. reclamando da falta de nacionalismo dos nossos políticos. Eu acho, gente, que o nacionalismo começa a crescer no Brasil, ele vai dar o banho. Mais cedo ou mais tarde, o nacionalismo vai vir de baixo pra cima e vai impactar muita coisa no Brasil. Porque nem que tá começando a cansar desse político já. Nem que tá cansado disso. Da falta de ideias. Eu falo sempre, a nossa comunidade, você pode gostar ou não gostar dela. Eu nunca falo no canal, eu falo na nossa comunidade, que é o velho general, que é o bom combate, o pátio de defesa, todo mundo. Mas aqui se fala de ideias, aqui se debate ideias. Então, gente, eu vou encerrar pra gente ir pra live lá do do Coronel Schwertes, tá? Acabou aí, meu camarada? Quero te agradecer mais uma vez aí, tá? A tua participação aí, tá? Sempre abrindo e cantando aqui. Os nossos sábados já virou um ritual na casa de muita gente, vir assistir o café com defesa. Eu acho que nós somos responsáveis. A gente ia ganhar um troféu, dia da indústria cafeína do Brasil, que a gente vive estimulando o pessoal a tomar café. Então, pessoal, grande abraço pra vocês. Vamos pra live do Schwertes. Eu coloquei um vídeo da Hillary Clinton. Juca Borges, obrigado aí pelos perchatos, tá? Eu coloquei, um grande abraço pra você. Eu coloquei um vídeo da Hillary Clinton, deixa eu colocar aqui pra vocês, no Instagram, hoje, que tá bombando. Tá bombando esse vídeo da Hillary. É que ele é lá comemorando a... Exatamente. Ela comemorando a morte do Gaddafi. Quer dizer, pra ela não tá nem aí, dos milhares de refugiados, milhares de mortos que teve aí, em função disso, tá? Agora, pra azar dessa turma, quase todas as revoluções coloridas estão se voltando contra a Europa e os Estados Unidos, gente. Quase todas elas. É pra gente pensar, mas se é pro objeto, é objeto pra outra live aí. Então, pessoal, um excelente fim de semana pra vocês. Até o final da noite, eu quero ver se eu solto um vídeo sobre o ataque à Embaixada Americana do Iêmen. E a gente volta, então, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais. Boa noite a todos. Grande abraço. Tchau, manhã. Vamos dar o like, pessoal. Vamos ajudar o canal. Vamos ajudar a nossa comunidade. E aí A CIDADE NO BRASIL